Olá meninas, vou fazer um tour pela minha cozinha. Eu não vou mostrar, meninas, porque nos outros vídeos eu mostrei e eu estava tentando gravar o tour pela minha cozinha e não conseguia. Então, eu vou começar a gravar o tour pela minha cozinha. Vou começar daqui. Deixa eu sentir a luz desse que é melhor, mais claro. Esse aqui é o tour pela minha cozinha, meninas. Porque eu tentei fazer um, eu gravei e não deu certo, o vídeo ficou muito longo. De dia que pega sol demais na cozinha, mas eu vou tentar fazer essa gravação sim rápida, não vai ser muito demorado. Só espero que vocês gostem, meninas. Aqui no armário. Tchau. 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 Tchau, tchau. O sol tá pegando aqui, eu tô dando uma ajeitadinha aqui, pô. Aqui é meu fogão. Meninas, eu espero que vocês gostem. Se não tiver ficado muito bom, eu quero que vocês me perdoem, porque eu tô começando meu canal agora. Eu tô tendo dificuldade em gravar, porque meu celular não me ajuda muito, mas eu tô tentando, meninas. Ver se fica melhor a filmagem, viu? Só espero que vocês gostem. Aqui é minha cozinha. Aqui é minha cozinha. E aí Obrigado.